Esteve quase para ficar esquecida no fundo das águas do rio Coa, que alargaria as suas margens à custa de uma barragem. A luta passou de regional a nacional e o projeto da barragem ficou-se pela intenção, salvando-se a arte do Coa, que viria a ser reconhecida como monumento nacional em 1997 e um ano depois, declarada Património da Humanidade. Ao longo dos mais de 20 mil hectares do Parque Arqueológico do Val do Coa, a imaginação espalha-se, imortalizada nas rochas. O acesso em todo o terreno surge precisamente para que o local não seja tão acessível e, por outro lado, para que tenhamos uma introdução ao próprio sítio, sem descaracterizar, e essa é uma preocupação nossa, não descaracterizar o local. O sítio da Penascosa é sempre visitado, como qualquer um dos outros dois locais que estão abertos ao público, são sempre visitados com viaturas de todo terreno e com guia que vai acompanhando e vai explicando ao visitante não só a contextualização da região, mas também o que é o paleolítico superior e depois faz com uma detalhada explicação o que são as gravuras e mostra as gravuras do Peste. Esta é a primeira rocha que o visitante conhece aqui no sítio da Penascosa. Como se vê, são várias sobreposições de animais. Isto é muito característico da arte paleolítica e aqui no Coa com alguma incidência, como já vimos também no museu. Estas representações são feitas da piquetada e abrasão, são da fase antiga, portanto com mais de 20 mil anos no Val do Coa e estão-se a ver perfeitamente algumas mais evidentes do que outras coisas sobre posições de dificultar a leitura da rocha, mas começamos por exemplo por este auroque, esta representação do tal antepassado do Goetual e vemos aqui a queixada, o focinho, as minhas fossas nasais, o chanfro, o dorso, aqui está um pouco à sombra perto-se na cauda, a pata traseira, ventre, pata dianteira e linha do peito. Volto aqui ao focinho. Por cima desta representação deste equídeo, o que nós pensamos ser uma égua, está precisamente um outro cavalo, o garanhão, que está a saltar para o corpo da égua numa tentativa de representar uma cena de cópula. E vemos o focinho com menor detalhe e outra técnica de agravação, se calhar para diferenciar o macho e a fêmea, vemos aqui o focinho junto à carina da égua, o dorso, as patas ainda estão encolhidas, portanto ele está numa posição de salto ainda de preparação e vemos ainda o ventre que cruza com o dorso da égua, o salto cá se tornassem transparentes. Temos ainda, e para reforçar esta ideia, e não seria interpretado como uma simples sobreposição de imagens, este cavalo tem a representação de três cabeças, dando então a ideia de um movimento, que é uma das características da arte do Coa, dando então a animação, a representação na rosta. Esta ideia de sobrepor no mesmo painel várias representações, como é o caso da rocha 1 da 5ª da Barca, que chamamos a rocha de Spaghetti, ou a rocha de Fariseu com 96 motivos gravados, percebe-se que é intencional. Muito mais quando olhamos para painéis como este, que está ao lado de uma rocha com 13 sobreposições e não vemos absolutamente nada gravado, nem um único traço. E isto acontece continuamente no Val do Coa, é muito típico também, é muito característico da arte paulética europeia, mas de facto aqui no Coa percebe-se que há um certo exagero até na sobreposição contínua dos painéis. Esta é a rocha 6 da Penascosa, é um painel que tem quatro representações mais evidentes, que são dois cavalos e duas cabras pirnaicas, ou seja, o bode a cabra pirnaica. De notar que esta rocha tem uma espécie de simetria nas representações, cavalo e cabras para josante, cabra e cavalo para montante, portanto há aqui uma certa simetria na representação e mais uma vez sobrepõem no topo da rocha, deixando a rocha do lado que está perfeita para gravar, sem lhe tocar. Neste caso só o topo da rocha. Também podemos imaginar esta rocha acabada de gravar no Paleônico Superior, há cerca de 20 mil anos, que seria perfeitamente visível afastados da rocha, portanto provavelmente até do outro lado do rio conseguiríamos ver perfeitamente a rocha, uma vez que o traço do xisto, quando é gravado, o traço é absolutamente branco e portanto seria muito mais visível, tornando esta arte uma arte pública, uma arte da luz.